Ua, 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 ua Ei, ame, ua, ua Que sabe, eu sou A mesma me foi ver Da meu coração Uma noite Uma, uma noite de amor Uma noite Uma, uma noite de amor Uma, uma noite de amor Uma, uma noite de amor Oh, shi, 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 mi, bo Por a noche lá, no Aplausos